Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente fez uma espécie de clickbait, vou confessar que não, o Atlético não vai ter nenhum reforço de jogador pra enfrentar a equipe do São Paulo. Seria muito bem-vindo, tá? Qualquer tipo de reforço. Primeiro, porque o elenco precisa e segundo, porque os desfalques, eles são muitos, muitos e muitos. Mas existe um reforço que é voltado não só pra um jogador, podemos dizer assim, se tem uma boa notícia nessa história toda. É voltada pra vários e vários e vários. O Atlético foi enfrentar o Vitória num estado físico muitíssimo complicado. Isso, assim, é fato, é apuração. Thiago Heleno morto, Fernandinho morto, Cristian morto, Eric morto, mas quem? Mastriani não conseguiu nem ir pro jogo, sabe? Então, existia dois tipos de cansaço. O cansaço físico, de uma sequência de seis jogos seguidos, se eu não me engano, basicamente do mesmo time. E jogos de muita exigência. Jogar contra o Flamengo exige muito de você. Jogar contra o Botafogo exige muito de você. A partida que a gente fez contra o Corinthians, enfim. Ter que virar o jogo contra o Criciúma, todos os contextos muito difíceis. E existia também o desgaste mental. O Atlético poderia ser líder do Campeonato Brasileiro caso ele não tivesse cedido três empates em sequência nos últimos minutos. Você acha que isso não acaba suando na cabeça do jogador? Você acha que isso não acaba ficando ali? Poderíamos ser líder, poderíamos ser líder, poderíamos ser líder, poderíamos ser líder. Do jogador que, querendo ou não, teve alguma responsabilidade pelo resultado. Do torcedor também, enfim. Não quero ficar aqui comparando os contextos. Não quero ficar aqui comparando os cenários. Enfim. 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 Existia esse problema. Existia esse cenário. Existia esse contexto. Aí acho que dá pra entender qual vai ser o reforço. Porque a gente vai enfrentar novamente um time da parte de cima da tabela. A gente vai enfrentar novamente um time que vai exigir bastante da gente. A gente vai enfrentar novamente um time que vai, pro Atlético conquistar os três pontos, exigir o máximo do Atlético. E o Atlético, que contra o Vitória, conseguiu ter uma dinâmica ali. Ah, joga 45 o Eric, joga 45 o Fernandinho. Joga 45 o Gamarra, joga 45 o Thiago. Os jogadores também tiveram uma preparação muito mais focada na recuperação física do que em treinos de alta cobrança, alta intensidade. Porque isso faz parte do planejamento do clube como um todo. Saber a hora que os jogadores precisam se poupar, saber a hora que os jogadores precisam estar num nível de cobrança alto, de intensidade alta. Porque os dois cenários existem dentro de uma temporada tão longa. Então dá pra dizer que o Atlético usou do jogo contra o Vitória até aqui, pra potencializar fisicamente a equipe. E pra gente poder ver novamente o Atlético competindo no nível mais alto, como vem sendo nesse primeiro momento. De campeonato contra Botafogo, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Inter, contra Corinthians, contra Cruzeiro. Os momentos que o Atlético consegue ser a melhor equipe possível, os momentos que o Atlético consegue ser a melhor versão possível, é quando ele tá competindo no nível mais alto. É quando ele tá fisicamente muito preparado pra competir durante boa parte do jogo. Então, pra enfrentar um São Paulo, o Atlético pode até ter encontrado algumas soluções com o Juca, algumas movimentações diferentes. Mas é quase que uma obrigação que o Atlético esteja nesse nível de competitividade alta. Nesse nível de não deixar o São Paulo pensar, de marcar pressão forte, de tentar sair rápido em transições, quando tem a bola, uma circulação de bola rápida. Porque não é sobre os jogadores que o Atlético tem e os jogadores que o São Paulo tem. Quando a gente traz essa conversa pro lado físico, é sobre o que os jogadores do São Paulo estão preparados pra fazer e sobre o que os jogadores do Atlético estão preparados pra fazer. É sobre quantos jogadores do São Paulo estão prontos pra neutralizar as forças do Atlético e quantos jogadores do Atlético estão prontos pra neutralizar as forças do São Paulo. Então, assim, dá pra dizer que talvez com os jogadores que o São Paulo tem hoje, o São Paulo tem até mais armas? Talvez tenha até mais armas. O que obriga o Atlético correr mais que o São Paulo, pensando em neutralizar as armas do São Paulo. Não é fácil você neutralizar um ataque de Lucas Moura, de Ferreirinha, de Calheri, provavelmente o André Silva no lugar do Luciano, aí entram vários garotos ali da base trazendo um frescor muito grande. Não é fácil. Então, fisicamente, o Atlético tem que estar preparado pra isso. Volto a dizer como foi contra o Palmeiras. A gente conseguiu neutralizar o Palmeiras, cara, muito tranquilamente nos encaixes individuais. A gente tem uma mudança agora por marcação zonal. Acho que fisicamente faz até mais sentido pros jogadores. E, cara, é aquilo. Criar. Criar vai exigir fisicamente do Atlético. Porque, primeiro, o Atlético tem que fugir da marcação do São Paulo e, depois, tentar encontrar situações ali pra que o jogo dele seja favorecido. A gente vai pra um jogo que a gente vai necessitar estar muito bem fisicamente e que uma das nossas principais esperanças, porque você tem o Fernando de Alias, a perna, enfim, um meio campo bem técnico, mas uma das nossas principais esperanças é a capacidade física do Julimar. Então, o time, de alguma maneira, ele precisa estar bem fisicamente até pensando em acompanhar o Julimar e até pensando em não deixar o ritmo cair. Os jogos dos times da parte de cima da tabela são de um nível de equilíbrio muito alto, gente. Os jogos da parte de cima da tabela, cara, é o detalhe que resolve. É a migalha ali que vai acabar resolvendo. Ou não. Às vezes, nem isso resolve. Mas pra você estar 90 minutos competindo, pra você estar atento aos detalhes, pra você estar pronto pra estar num cenário ali de... Cara, eu vou até o final. Pra não sofrer os empates que a gente vem sofrendo, a parte física é fundamental. Eu sempre falo pra vocês que o futebol tem quatro partes. Parte física, parte mental, parte técnica e parte tática. Eu acho a mais importante a mental, tá? Se você não estiver bem mentalmente no jogo, você não vai estar bem de nenhuma maneira. Mas fisicamente, você consegue suprir brechas técnicas e você consegue suprir brechas táticas. Por isso que ano passado, por exemplo, eu acredito que o Atlético começou a desmoronar a partir do momento que as brechas físicas começaram a falar mais alto. E eu acho que o Atlético só consegue se manter na parte de cima da tabela, só consegue se competir no topo do Campeonato Brasileiro até agora e pensando também nas próximas rodadas, nos próximos momentos da competição, porque ele consegue entregar muito nessa capacidade física. Porque ele consegue entregar muito nessa competitividade física. Porque até agora o Atlético é um time de poucas ideias, pouco jogo coletivo, enfim. A gente ficou muito feliz no jogo contra Flamengo, Botafogo e Corinthians. Foi um jogo que o Atlético mais correu do que pensou, podemos dizer assim. Então, até pensando na reta final do campeonato, na sequência do campeonato, nas Copas, que são jogos fisicamente tão difíceis, que no final das contas a gente vai precisar se manter nesse nível. Aí vai dar preparação física, vai saber a hora de rodar o elenco, vai saber a hora de, em alguns momentos, utilizar o jogador da base para dar um refresh para os jogadores mais experientes. O Atlético vai precisar ser malandro para não chegar, como a gente chegou na reta final da temporada passada, perdendo um dos jogadores ali por momento. Mas, querendo ou não, não é um jogador, mas estar mais preparado fisicamente para mim, pelo menos, é uma grandiosa notícia, uma grandiosa informação. Tamo junto a nós.